Semana passada instalamos essa maravilhosa pedaleira no Fuscatia, mas para agradar a todo mundo, todo tipo de gosto, a Projeta disponibilizou também uma alternativa para esse pedal de acelerador que é fixado aqui na parte inferior, da mesma maneira que o original. Esse sistema de fixação é bastante interessante por uma pista, por uma competição, ainda que a gente tenha a possibilidade de regular ele assim. Eventualmente nem todo mundo vai se adaptar, principalmente em viagens longas, então existe uma alternativa bastante interessante, que ela pode vir inclusive acompanhando a sua pedaleira, que é o pedal suspenso, então ele vai ser montado aqui dessa forma, a gente vai montar ele hoje inclusive no Fuscatia, mas eu vou da mesma forma que eu fiz a semana passada, eu vou mostrar a montagem dele fora da pedaleira ali, para que fique bem claro e não reste nenhuma dúvida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é desmontar o pedal do acelerador original, o pedal do acelerador que vem debaixo da pedaleira, aqui a gente tem um parafuso allen que fica embutido, eu acredito, não tenho certeza, que se a pedaleira estiver completamente montada no carro, você não precisa fazer a remoção completa dela para fazer a instalação, principalmente se for uma instalação temporária, para uma longa viagem ou se você estiver na intenção de fazer um teste ou uma experiência. Então eu vou soltar esse parafuso que na verdade é o ponto de apoio da alavanca do cabo do acelerador. Prontinho, o pedal já cai para frente, aqui dá para perceber que eu acredito que esse parafuso seja colado aqui, então existe a possibilidade com certeza de você fazer a substituição do pedal com tudo montado ali, com a pedaleira montada no lugar. O próximo passo que eu vou fazer é soltar esse parafuso allen, que é parte do eixo da pedaleira, nada daquele eixo fraco que com o tempo ele acaba escapando, o pedal de plástico acaba ficando torto. Desse lado a mesma coisa, lembrando que aqui se estiver montado no carro, provavelmente você precisa segurar esse parafuso allen aqui com alicate de pressão, alguma coisa. Por isso que eu estou fazendo a substituição do conjunto com ele montado no, ou melhor, com ele fora do carro, com ele desinstalado. Então eu vou só soltar essa outra porca, puxar esse segundo parafusinho e a gente já tem a pedaleira liberada só com o pedal da embreagem e o pedal do freio. E agora eu consigo fazer a montagem do acelerador suspenso. Para fazer a montagem a gente vai manter esse parafuso M6, eu vou encaixar o suporte do pedal suspenso dessa forma e eu vou montar a porquinha aqui nessa posição. Mas eu não vou dar o aperto final, por quê? No momento que a gente estiver montando a pedaleira no carro, ou mesmo se você estiver tentando fazer essa operação com a pedaleira montada no carro e é possível, ainda que você vai ficar com esse parafuso aqui, porque não vai ter como retirar ele, pelo menos é o que eu imagino, o que não representa necessariamente um problema a não ser o seu incômodo estético. Aqui a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste de ângulo assim, para que os dois parafusos M10 encontrem primeiro esse suporte e depois o suporte da pedaleira propriamente dita. Então a gente vai precisar fazer os furos coincidirem, colocar os dois parafusos aqui, voltar os dois parafusos na pedaleira e aí por último a gente dá o aperto final aqui. Isso a gente só vai fazer quando ele estiver montado no carro. Tem um detalhe bem legal que a gente consegue montar a pedaleira suspensa da Projecta na pedaleira original. Então você está cansado do problema da folga do pedal, da folga lateral do pedal original aqui, mesmo que seja aquele de metal antigo ou aquele de plástico que seria um paralelo, você consegue desmontar aqui, tirar o bracinho de acionamento aqui através desse pininho que vai sair e montar essa pedaleira. A diferença, o detalhe que você tem que se atentar, ela não vai montada aqui na parte de fora, vamos dizer assim. Você vai soltar esses dois parafusos, vai afastar um pouquinho a pedaleira do túnel e vai colocar ele aqui. Essa distância de 4 ou 5 milímetros que ele vai deslocar não vai interferir no mecanismo de acionamento da embreagem. Então ele fica montado assim, a pedaleira fica um pouquinho deslocada para a direita. Isso te traz dois benefícios. Primeiro abre um pouquinho mais de espaço para o pedal do acelerador e o segundo aquela questão da ergonomia que a gente estava falando no vídeo da semana passada. Você desloca, ainda que apenas 5 milímetros, tanto o pedal do freio quanto o pedal da embreagem. Então agora que a gente já mostrou a possibilidade que você tem de instalar o suspenso na pedaleira original, chegou o grande momento de a gente instalar esse daqui no Fuscat. Bom, antes de fazer a montagem do pedal suspenso nessa pedaleira, eu preciso contar o que aconteceu no final do vídeo da semana passada. Vocês lembram que o meu pedal do freio estava dando uma enroscada? E eu deduzi que era o eixo de acionamento dele um pouco mais longo, que estava preso em uma posição diferente aqui? Pois bem, não era nada disso. E quando, vamos dizer assim, eu tenho uma inclinação mecânica, qualquer dispositivo que eu vejo a gente já consegue imaginar como é que funciona. E quando a gente tem acesso a um nível de engenharia desse daqui, que num primeiro momento você não entende exatamente todas as funções, você precisa respeitar e muito o projeto da Santiago Racing aqui. Eu tinha imaginado que o meu pino aqui estava um pouco mais longo, a Bianca talvez tenha uma cena eu pisando no freio e o pedal não voltando com a devida maciez. Muito bem, eu falei com o João e ele falou, Tonela, eu esqueci de comentar com você. Existem aqui dois furos passantes para você colocar essa regulagem. O de cima, que é onde eu tinha montado, ele é ideal para uma pedaleira quando você vai usar numa gaiola, por exemplo, um cilindro mestre adaptado, um cilindro mestre com servo freio, porque ele precisa desse espaço a mais aqui. Como ele tem servo freio, você tem uma distância de alavanca aqui diferente e você acaba fazendo proporcionalmente menos força devido ao servo freio. Quando você está no setup original, configuração original ou com cilindro mestre, sem servo freio, que é o Fusca, ou mesmo que você adapte um cilindro mestre de Kombi, enfim, qualquer cilindro mestre que não tenha servo, você vai usar o furo de baixo. Pô, Tonela, isso é óbvio, tem dois furos, qual que é a novidade disso? A novidade é que eu vou falar agora para vocês. Aqui pode parecer simplesmente uma porca, outra porca, autotravante, uma arruela, outra arruela e aqui no meio uma porquinha. E aí você imagina o quê? Você fala, pô, ele fez um furo, ele colocou um prisioneiro passante para facilitar a montagem. É um pouquinho mais, vamos dizer, sofisticado do que isso. Esse prisioneiro de aço, essa porca que fica central, se você tirar essa daqui e eventualmente soltar aquela, você girando essa porca sai, todo esse prisioneiro sai como um eixo para lá e você não tem toda aquela dificuldade para ficar instalando, torcendo aqui, afastando a pedaleira, para ficar instalando o eixo de acionamento do pedal. Ele sai maravilhosamente bem. Eu fiz essa operação, a Bianca não, ela estava ocupada, ela não pôde me filmar, eu estava fuçando, na verdade, falando com o João. Então, é muito mais, vamos dizer, sofisticado, muito mais elegante a solução que ele deu aqui do que a gente está acostumado. E é por isso que eu comi bola, literalmente, no vídeo da semana passada. Então, quero registrar esse detalhe sofisticado, lembrando que aqui, onde pega o olhar do eixo de acionamento do cilindro mestre, a gente tem uma bucha também de metal e essa bucha não é simplesmente encaixada, ela é também rosqueada. Então, você consegue tirar ou compensar qualquer folga através dessa bucha. Agora, eu vou apertar com a mão, a Bianca vai afastar um pouquinho a câmera, só para ela mostrar como ficou macio o pedal. Isso daqui é o resultado que o João da Projeta espera que você tenha, desde o primeiro momento, desde que o cara que vai instalar e fazer o vídeo, ele não coma bola na questão aqui do acionamento. Então, peço desculpas a vocês pela, vamos dizer, por essa coisa que eu deixei passar, esse detalhe que eu deixei passar a semana passada e também para o João. Mas eu acho que tá, agora eu fiz uso aí ao nível de engenharia da Projeta. Tá legal? Então, agora o que a gente vai fazer? Instalar a pedaleira. O que que eu preciso fazer? Naturalmente, eu vou precisar soltar esse parafuso que prende a pedaleira no chassi, o parafuso da frente. Vou afastar ela um pouquinho. Afastando um pouco, eu consigo soltar esse... Tirar esse parafuso, na verdade, que tá aqui, ó, Bianca. O parafuso que prende o pedal aqui na parte de baixo, que serve como eixo. Tá? Então, eu vou fazer essa operação. Então, a Bianca vai mostrar o que for possível, o que a minha mão não atrapalhar. Antes de soltar a pedaleira, eu vou soltar essa porca M6 aqui, ó. Porque esse eixo, essa alavanca onde você prende o pedal, o cabo do acelerador, ela vai se deslocar, ela vai ser descartada, porque o cabo do acelerador, ele vai passar a ser preso nessa haste aqui, nessa alavanca. Tá bom? Então, eu vou fazer, a Bianca vai mostrar de uma forma, vamos dizer, um pouco mais dinâmica, provavelmente, porque vai ser um procedimento que eu vou fazer com o máximo de cuidado aí, de critério possível. de critério… de critério… Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou colocar, agora fica bem mais fácil de mostrar. Ela entra dessa forma. No momento que ela passa aquele, vamos dizer, aqueles dois suportes, essa porca fininha, ela vai ficar no meio de um suporte. E ela que vai puxar todo esse conjunto para cá. E aí, depois a gente só coloca a contraporca aqui. O espaço é bem limitado. Você consegue fazer isso com espaço de um milímetro, praticamente. Só para você ter uma ideia. Para colocar essa porca, você tem que colocar a porca na posição antes de deslocar o eixo por completo. Eu vou fazer a montagem. A Bianca agora não vai, infelizmente, não vai conseguir mostrar porque o pedal do acelerador está na frente. Bom, aqui está tudo escuro. Eu vou tentar demonstrar com a chave de fenda. Aqui, ó. Existe como se fosse um rebaixo, uma canaleta. Eu vou mostrar, instalar só o pininho sem o eixo, só para vocês terem uma ideia, o caminho que ele tem que fazer. Se a Bianca conseguir mostrar, ó, eu deixo ele assim, coloco ele aqui. Aí o pininho vai entrar ali, ó, aqui. E ele tem como se fosse uma canaleta para dar o espaço. Ó lá. E aí ele, ele encaixa no, ó lá. Tá? E aí ele encaixa. Agora eu vou colocar o parafuso, ou melhor, desculpa, a contraporca e eu vou fazer a montagem devagar. E aí é só colocar o olhar do eixo de acionamento na posição. Bom, eu não sei como é que vai ficar as imagens, se a Bianca vai ter conseguido, na verdade, captar alguma coisa. Mas, tá montado. A folga agora aqui, o que eu fiz no momento de encaixar esse eixinho? Eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito da outra vez, que não apareceu no vídeo da semana passada. Eu recuei aqui o máximo que eu podia. Então, a partir de agora, eu vou ver o quanto de folga eu preciso ajustar aqui. Apesar de que ele me parece que tá quase bom. Eu acho que duas ou três voltas aqui já vão deixar ele na posição. Agora, aqui não é a 13, aqui é a 15. Bom, então, esse aqui é o depois. A embreagem continua maravilhosa, como estava a semana passada. O freio, mesma coisa. Mesma coisa não de quando eu acabei o vídeo. Mas a mesma coisa desde que eu mudei o ponto de apoio ali para o furinho de baixo. E, finalmente, o acelerador na melhor posição possível, na minha opinião. O outro, com certeza, talvez para uma pilotagem esportiva, alguma coisa assim seja o melhor. Mas esse daqui, para um passeio, eventualmente até para uma viagem, eu acho que é a melhor posição possível. Olha aqui o curso dele, ó. Então, você não tem, você não força a musculatura aqui da batata da perna. O teu pé fica praticamente descansando aqui em cima do acelerador. Bom, eu já saí para dar uma volta. Eu parei aqui que está um pouquinho mais de sombra. E, talvez, fique melhor para a Bianca conseguir mostrar. Que, como o assoalho é preto e a pedaleira é preta, às vezes a falta de contraste vai dificultar. Maravilhoso. Bianca, você vai amar essa pedaleira, tá? E o detalhe principal. Como ela é conhecida como suspensa, que ela sai aqui de cima, não tem nada aqui embaixo. O ponto de apoio da alavanca, ele não está aqui embaixo. Então, você pode apoiar o teu pé aqui, você pode apoiar o teu pé aqui, você pode apoiar o teu pé aqui, ó. Do jeito que você quiser. Não tem absolutamente nada mais confortável do que isso. E eu vou confessar uma coisa. Quando eu vi esse sistema pela primeira vez na mão, eu perguntei para o João. João, não falta uma mola aqui para manter essa pedaleira na posição? Não falta. Por quê? Porque você tem aqui como se fosse um pêndulo, tá? Então, apesar de você ter, entre aspas, a alavanca da pedaleira, você tem a alavanca ali onde vai preso o pedal. Então, o pedal fica muito, muito leve, ó. Olha que beleza. Curso ideal, não é extremamente curto, ó. Não vou nem acelerar, não põe. Mas ficou maravilhoso. Para mim, o meu gosto pessoal, essa é a combinação perfeita. E eu acho que para quem pretende usar o Fusco esporadicamente, final de semana, passeio, tranquilo, não vai para o autódromo nem nada, esse é o setup perfeito. Você consegue deixar a tua perna direita apoiada, recuada, inclusive, para uma viagem longa, isso é fundamental. Freio, toda a precisão possível e maciez no pedal por conta dos rolamentos. E embreagem, a mesma situação. A gente tem a folga necessária para você não estrangular a embreagem aqui. E tem aquela, vamos dizer, aquela pequena margem de segurança para quando você está tirando o pé, a embreagem começar a desacoplar. Resumo, mais do que aprovado, quero parabenizar mais uma vez o João. Então, aqui a gente está lidando com um nível de engenharia um pouco acima daquilo que a gente está acostumado. Tanto na manutenção convencional do Fusco, como em boa parte dos acessórios, para não dizer todos os acessórios que a gente acaba instalando nos carros. Então, está mais do que aprovado. Lembrando, e só para finalizar. Você pode usar o alívio da embreagem com a pedaleira original. Então, você pode usar a pedaleira esportiva sem o alívio da embreagem, com o alívio da embreagem. E eu recomendo muito essa combinação, porque aqui você tem um pedal com o curso ideal e ele casa perfeitamente com a alavanca do alívio. Donela, sonho com esse resultado, mas no meu Fusco, que é praticamente todo original, essa pedaleira não combinaria. Então, aguarda mais um pouquinho que a Projeta vai ter a solução para você. Imagina uma pedaleira com a aparência original e com toda a qualidade da Projeta, roletada, sem folga nenhuma. Tira uma, coloca outra e você ainda tem a possibilidade de usar com o alívio da embreagem ou sem ele. Então, para você que quer manter uma aparência um pouco mais original e acha que essa pedaleira vai acabar destoando do teu carro, então, aguarda só mais um pouquinho que logo, logo vai vir esse lançamento, tá bom? João, parabéns mais uma vez, não canso de elogiar o teu produto, porque realmente é diferenciado. Eu quero agradecer a parceria e a oportunidade de instalar essa pedaleira aqui. Para o pessoal que estiver interessado, não só na pedaleira, como toda a linha da Projeta, a Bianca vai deixar aqui na descrição do vídeo, o WhatsApp de vendas, é um canal de vendas direto, você vai ter o melhor preço, não vai pagar tarifa de mercado livre, você consegue comprar direto com a equipe de vendas, seja a pedaleira, seja o alívio da embreagem ou seja uma duplo A, tá bom? Uma suspensão completa. Então é isso daí, muito obrigado por assistirem os nossos vídeos e muito em breve a gente volta com mais um produto da Projeta para apresentar aqui no canal. E muito provavelmente o próximo que a gente vai apresentar é um pouquinho maior do que essa pedaleira, tá joia? Obrigado e até lá! Obrigado e até lá!